O Supremo Tribunal Federal derrubou ontem, foi ontem? Não, foi antes de ontem, não é? Hoje é sexta, na quinta, foi na quarta-feira, na quarta-feira à noite, a obrigatoriedade do diploma universitário para exercer a profissão de jornalista. A discussão durou quase dez anos e a nova decisão repercutiu em Santa Catarina, também, né? Até agora era considerado ilegal o trabalho na área de jornalismo sem o diploma de conclusão de curso. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa pode exercer funções como repórter ou editor em um veículo de comunicação. A argumentação do STF é que a exigência do diploma é incompatível com a Constituição Federal, já que a liberdade de expressão e o livre pensamento são direitos de todos. O ministro relator do processo, Gilmar Mendes, acrescentou ainda que a formação específica em jornalismo não significa profissionais melhores no mercado. Para este professor de legislação e ética em jornalismo, a interpretação dos ministros é o mesmo que confundir o direito à justiça com o direito a advogar. E esta decisão deve refletir, inclusive, na sociedade. Qualquer pessoa que não tenha, muitas vezes, o preparo pode entrar no mercado, pode conseguir fazer jornalismo e pode oferecer um produto que é importante para a consciência, para o juízo das pessoas, que é o jornalismo, de qualquer maneira. E isso nos preocupa. As universidades de Santa Catarina formam 350 jornalistas por ano. Ainda não há expectativa de diminuição no número de matrículas. O critério de escolha vai ser sempre adotado para quem tem a competência e tem uma formação profissional numa universidade e um curso de ponta. Eu tenho, assim, muito claro que isso o mercado vai fazer, esta seleção. Joel Minúsculo se forma neste semestre em jornalismo. Gastou 35 mil reais só em mensalidades e não concorda com a não exigência do diploma. Muito que eu vi na faculdade foi transmitido pelos professores que tiveram paciência em ensinar, em transmitir o conhecimento, mostrar coisas que, muitas vezes, no dia a dia do mercado, eu não teria tempo de aprender. Já Célio Foz trabalha há 38 anos como radialista. Durante 15 fez reportagens na rua e diz que nunca sentiu falta das salas de aula de jornalismo. Toda faculdade, ela dá o conteúdo, né? Mas a prática de tu fazer, de tu saber como é que se faz uma reportagem, ou como é que vai chegar na pessoa para que essa reportagem saia, é só na prática. A faculdade não te dá isso. Então já está aí. O Célio Foz falou uma coisa. Toda universidade dá o conteúdo. Então precisa, sim, ter o curso. Não é? A prática, claro que é depois, com o dia a dia. Você está em laboratório, na universidade, porém, no dia a dia, quando você for para a empresa, ou montar o seu negócio, enfim, você precisa ter o canudo, sim. Porque senão tem um monte de profissões aí que deixa para lá o certificado. Você vai e faz. Eu aprendo a ser contador e vou fazer contabilidade. No direito, eu nem falo, né? Porque eu acho que o direito é um leque muito grande e amplo, muito amplo o direito. E aí, sim, entra o jornalismo que tem que ter um leque de informações muito grande. Porque o jornalista, ele se especializa para todos os atos e fatos e acontecimentos do país, para poder informar. Então ele tem que ter conhecimento de causa a hora que ele for falar. O jornalista é aquele que precisa se especializar mesmo, ser formado e ter um canudo para poder falar sobre direito, para poder falar sobre medicina, para poder falar sobre economia, para poder falar sobre política, para poder falar sobre uma série de situações. E eu estou falando aqui porque eu sou radialista. Eu não sou jornalista formado. Mas sou de uma época que não precisava o canudo de jornalista. Agora, foi criada uma faculdade para tanto. Então, que se respeite, não dá para entender por que simplesmente embrulharam e... Na lata do lixo. Não dá mesmo, né? Porque é um profissional que tem que ser respeitado. Vai executar um jornal. Vai chamar qualquer um para fazer um jornal? Não dá, né, meu amigo?